Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente fala sobre uma empresa que se chama Owens Corning, o código da seção é o SI. Aí você vai me perguntar, Arturo, nunca ouvi falar dela, eu também não, até um pouquíssimo tempo atrás. Mas por que eu estou trazendo esse vídeo? É uma empresa espetacular, um negócio que vocês nunca viram, a diquinha, não, ela é até boa, vocês vão ver, os números são bons. Mas a ideia desse vídeo está no S, a ideia desse vídeo é trabalhar mais com uma questão que eu tenho detectado, que eu tenho visto de vocês, tem muita dificuldade em relação a investir no exterior, que é a questão de ter uma barreira para sair pegando, olhando empresas, fazer o que a gente tem que fazer com o investidor. Por que? Grande parte de vocês, eu me coloco junto aqui também e tal, a gente foi meio muito mal acostumado no Brasil, porque o mercado brasileiro, nossa, meu cabelo está difícil de arrumar hoje, ele é muito pequeno se a gente for ver, você tem poucas opções, meio que depois de um tempo todo mundo já conhece as opções mais comuns, todo mundo já meio que tem ideias pré-concebidas sobre as empresas, ah, a Ambev tem boas marcas, mas não cresce, ah, os bancões são bons, mas tem os banquinhos, todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia, fica todo mundo girando em cima disso, sem aprender nada, sem evoluir e assim que vai. Agora, quando a gente entra no exterior, olha só quantas empresas tem aqui, tem mais de 6 mil ativas, tem 5 mil, tem um sinal no fundamento, tem 5 mil ativas e tem muito mais no exterior, isso é o que a gente tem acesso só ali pelo Morningstar. Ou seja, lá não dá para zerar o mercado desse jeito, todo mundo tem mais ou menos as mesmas empresas, saber mais ou menos um pouco, então lá, galera, vocês têm que ser vocês mesmos, vocês têm que ser um investidor por si próprio, ou seja, o que você vai fazer? É isso aí, buscando empresas e olhar o que a gente vai fazer hoje aqui, uma empresa nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar esse nome, que eu não entendo muito do ramo do negócio, apesar de estar relacionado bastante com construção civil, que até que por acompanhar várias empresas você entende um pouquinho, mas ela faz o material básico de construção civil, fibra de vidro, outros materiais compósitos e tal, para entrar em construções. Ou seja, não entendo muito do setor, nunca tinha ouvido falar em empresa, mas não tem problema, pessoal, porque o nosso objetivo aqui é não ser um conhecedor de todas as áreas de negócios da vida, não, é achar a empresa boa para investir e a gente sabe achar a empresa boa para investir. Por quê? Elas têm traços incomuns que a gente vai ver, geralmente tem resultados crescentes, evolução, geralmente tem algum ganho de rentabilidade envolvida, o crescimento lá no bora online vai aparecer, margem pode ser ou não presente, depende da empresa, enfim, o tanto que ela reduziu o endividamento, geração de caixa deu um salto, retornando capital para os acionistas, então essa é a linguagem que todo mundo entende, independente de qual for a empresa, você sabe ver os números, certo? E é isso que vocês têm que fazer, então quando é para dar o próximo passo, sair do Brasil para o exterior, assim, é uma barreira, eu vejo que vocês têm um trauma, uma dificuldade desse passo, que provavelmente esbarre alguma coisa do tipo, vocês não vão ver pessoas comentando sobre todas as empresas lá, uma porque o nível aqui no Brasil é fraco mesmo de análise, para falar a verdade, mas outra porque é impossível, vocês viram lá, tem 5 mil ativos só que não fundamentei, não tem como, é humanamente impossível uma pessoa, mesmo uma instituição, olhar tudo e separar o que é melhor, não é assim que funciona, então o que você vai ter que fazer? Vai olhando aqui, olha ali, olha uma empresa dessa, olha uma outra, mas tem que olhar, pessoal, tem que tirar conclusões por vocês próprios, porque senão, vocês vão ficar totalmente presos, porque não existe o que tem aqui no Brasil, ah, lá as recomendaçõezinhas, a ação favorita do um, queridinha do outro, não, filho, lá é você e você, e é aí que o pessoal tem dificuldade, então não sei se é medo, não sei se é esse receio de andar sozinho, de não ter outras pessoas dando opinião ali, para você ter o viés da confirmação, eu não sei se é tipo, vocês não confiarem em vocês mesmos, na capacidade que vocês têm, de olhar uma empresa assim, e decidir se um investimento tão bom, mas alguma coisa ali, vocês estão falhando, alguma coisa impede vocês, de ter uma abordagem, em relação aos investimentos do exterior, na verdade, muito melhor que aqui no Brasil, porque lá vai ter mais opções, lá vai ter um monte de empresa, lá você pode montar uma carteira, exatamente com as empresas que você quer, assim, que se adequa ao seu perfil, aqui no Brasil não tem como, no Brasil não tem um número de empresas suficiente, se você montar uma carteira diversificada, que encaixe no seu perfil, aqui você tem que aceitar o que tem na mesa, lá não, lá você pode escolher do jeitinho que você quer, o problema é que esse dom, esse presente da escolha, ele vem acompanhado de um fardo, que é assumir as responsabilidades, você próprio, lá você não vai achar carteira recomendada no exterior, você não vai achar, vai ter um outro maluco falando de uma outra empresa, mas não é assim que você faz, então hoje, o que eu quero mostrar para vocês é, essa empresa aqui, eu nunca tinha ouvido falar, alguém botou um comentário aqui, o Rafael, falou, parece uma empresa interessante, bem posicionada, o momento é bom e tal, eu fui ver, é verdade, os números estão bons, a gente já vai olhar mais, então é isso pessoal, use aí o método que vocês quiserem, para ir dando uma olhada no mercado, vocês vão achar um monte de empresa legal, e aí, vocês vão entender, como que é o perfil de vocês investidores, as que se encaixam, as que não encaixam, e aí sim, vocês vão dar um grande salto, eu já falei isso algumas vezes, para mim, o grande salto, o investidor, o dia que clicou, foi o dia que eu percebi, que eu conseguia tomar decisões, por conta própria, eu também já fui assim, também já fui, ver o que o fulano está falando, ver o que esse cano está falando, o cara falou dessa empresa, por que será, enquanto você estiver assim, dependendo, é óbvio, no começo faz parte, é difícil alguém começar, do zero, do zero, grindando lá, é por isso que a gente está aqui, para facilitar o caminho de vocês, não é para, não é ser uma muleta, para vocês ficarem dependendo, para sempre, mas o dia do grande clique, o dia que muda, é o dia que você percebe, que você consegue tomar decisões, sozinho, então, é isso que eu estou tentando estimular, e o exterior, é uma ferramenta fantástica, porque aqui, você vai ter a oportunidade, de olhar uma empresa, qualquer empresa, que vocês escolherem, livre de preconceito, livre de viés, livre de ver a opinião, de outra pessoa, antes de ser vocês mesmos, e exercitar, essa capacidade de vocês mesmos, está certo? Então, vamos logo para a análise da empresa, enfim, no site de RI dela, tem um monte de apresentação, eu selecionei as mais interessantes aqui, porque tem muita coisa, lá, às vezes, é bem completo, assim, o pessoal faz aqueles Investor Days gigantes, tem vários, só para mostrar aqui, os principais linhas de negócio, acho que essa aqui, que fala, o que eles fazem, mostrar um pouco os números, mas tem bem mais informação lá. Então, a gente comentou lá, que eles fabricam, basicamente, os materiais básicos, que são utilizados, em vários processos, construtivos, tá? Então, eles têm aí, especialidade, principalmente, fibra de vidro, uns coating, asfalto coating, outros tipos de compostos aí, que são sustentáveis, e tudo mais. Então, as principais áreas, que eles fabricam materiais, é para isolamento térmico, material resistente a fogo, incêndio, com isolamento acústico, anti-umidade, com essas propriedades aí, interessantes. Então, são materiais, assim, nobres, não é coisa muito simples. Então, coaching aí, para telha, para material de revestimento, fibra de vidro aí, não sei das quantas, eles fazem revestimento, para forneir, é onde você, onde tem um aquecedor lá, das residências de fora, onde vai muito frio, você tem lá, um dispositivo para aquecer lá, para queimar um combustível lá, e aquecer tua casa, não sei traduzir isso em burguês. Então, eles fazem lá o revestimento, o isolamento desse material aí, ou seja, eles fazem os materiais, para serem utilizados, no revestimento, e no isolamento, desse tipo de coisa, tá? Então, aí tem um monte de produtos aí, e tal, isso aqui tem cara de ser estrutural, de fibra de vidro, negócio mais leve que o aço, mas, enfim, melhor e tal. Só para mostrar aí para vocês, a apresentação, né? Curtinha, em seis slides, mais ou menos o que eles fazem. Enfim, né? Você vê que eles colocam as casinhas, na apresentação, né? Para mostrar, que é a finalidade dos produtos deles, aí falando um pouco mais sobre estratégia, o que eles estão fazendo, e tal. Acelerar a inovação, então, inovação é a palavra-chave para essa empresa, porque não são materiais comuns, simples, né? São coisas de valor agregado, de propriedades agregadas, tá? Então, o que eles querem, né? Crescer, né? Focar em sustentabilidade, porque tudo isso que a gente falou, isolamento, acústico, térmico e tal, tem a ver com sustentabilidade, é gastar menos energia, né? Tudo mais, né? Acelerar a inovação, é chave para eles, quanto mais inovação, quanto mais na frente, né? Mais essa vantagem eles têm, e no final das contas, aumentar o addressable market, né? Para sustentar crescimento, a gente já vai ver como é que ela está em nível de crescimento, mas a ideia é essa, né? Lançar novos produtos, novos compostos, que ela vai poder vender para mais clientes, certo? Então, olha lá o que ela está entregando, né? Um crescimento de pré-pandemia para cá, você vai ver 17%, não parece muito, né? Mas depois a gente vê lá melhor, ela era uma empresa de crescimento modesto e tal, nos últimos anos deu uma acelerada grande, parece que ela achou aquele sweet spot lá de inovação, onde ela conseguiu ter um portfólio que começa a vender bem, onde começa a diluir as despesas. Então, isso aí a gente já falou bastante, já a alavancagem operacional, que é o momento onde as empresas geram muito valor, e é exatamente o que a gente está vendo aqui, a expansão da margem, aumentou brutalmente. Essa expansão da margem veio de novos produtos rentáveis, veio de ganho de escala, enfim, esse não é o ponto mais importante, mas se você quiser aprofundar, hoje a ideia é não aprofundar os estudos aqui, mas é uma coisa para você ver, de onde está vindo esse ganho de escala. Mas é verdade que as margens estão melhorando bastante, a gente já vê a atual, isso aqui ainda é base 2021, e com essa melhora toda, entra o bot online, entra a geração de caixa, entra o lucro líquido, então começa a ficar interessante. A gente não viu lá, mas ela é uma empresa de quase 10 bilhões de dólares, então 1 bilhão de dólares de geração de caixa, é um valor bem interessante, principalmente uma empresa que está crescendo. Então aqui eles falam dos times e tal, estão investindo muito em talento, na economia circular, tem tudo a ver com sustentabilidade, melhorando a expertise nesses materiais elaborados, produtos inovadores, mais capacidade de produção, para sustentar crescimento, indo atrás de verticais de crescimento maior, otimizando, você vê que eles estão bem focados nisso, aí tem a cara da gestão, mais uns exemplos ali, de uso de material composto, para fazer as telhas lá, tem tecnologia em fibra, em isolamento, em coaching, faz uma telha top lá, em modelar, o fornei-se lá, o glass melting, sei lá o que é isso, mas tem a ver com o forninho lá, para aquecer as casas, aí que mais, telhas com fibra de vidro, com material estrutural de fibra, ou seja, serve para construir alguma coisa, então, agora eles estão leveraging, é alavancagem, já que eles avançaram em vários pontos diferentes, agora estão tentando combinar, criar um efeito de rede, de tudo isso junto dentro da empresa. O que mais? Então, principalmente os materiais deles, estão aí com isolamento, em cobertura, telhado, telhas e coberturas, materiais compósitos, tal, o que mais? Tem muito a ver com economia de energia, e produtos renováveis, mais aí alguma coisa, dos principais produtos, e tal, e os caras estão investindo em crescimento, esse é o ponto chave para entender, se você olhar o histórico aqui, não parece grande coisa, tinha uma dívida alta e tal, mas como eu estou falando, tenho falado nos últimos vídeos, as empresas são organismos dinâmicos, elas mudam, elas evoluem, às vezes evoluem, e o pessoal também tem dificuldade de pegar, mas dá para ver que ela virou a chave, assim, na pandemia absurdamente, claro, o ano da pandemia foi um ano duro, mas depois ela voltou com muita, muita força, e aí a gente vê que, tipo assim, o endividamento mesmo dela, não é que ele mudou tanto, tudo bem, ela acumulou bastante caixa, mas foi muito mais o crescimento do resultado, que qualquer outra coisa, é uma empresa que dá bastante dinheiro, basicamente, então ela deu um clique, deu uma virada na chave, e não é difícil da gente entender porquê, tem tudo a ver com a inovação desses materiais, é óbvio que deve estar relacionado com o mercado de construção civil, aquecido lá nos Estados Unidos, ah, mas agora, com taxa de juros, vai dar uma caída, é só monitorar a evolução dos resultados, a gente vai ver que, enfim, claro, ela tem trimestres muito fortes, parece que já está dando uma acomodada, mas ok, a gente vai acompanhando isso aí, com calma, a empresa está investindo muito para o crescimento, investindo em pesquisa, tentando desenvolver novos produtos, e isso aqui é legal, vai lançar 30% de mais de produtos em 2021, ou seja, lembrando, essa apresentação já deve ter um ano mais ou menos, ou seja, os caras estão fazendo o que depende deles, enfim, isso é legal também, ver que tem tendências de longo prazo, seculares, que são favoráveis à empresa, então, essa questão da construção civil, de ter cada vez construções melhores, mais tecnológicas, mais modernas, os processos construtivos também, coisas pré-fabricadas e tal, que é onde o emprego dos materiais deles é mais vantajoso, demanda por soluções sustentáveis, isso não precisa nem falar, investimento em infraestrutura, não é só construção de casa, que o material deles se aplica, e eles têm essa estratégia de expandir os diferentes mercados, lançando novos produtos, para abarcar um addressable market maior, então, eles têm o core aqui, que é o azulzinho, que é o que eles já fazem, já fazem bem, e estão expandindo aí, para ter mais mercados endereçáveis, consequentemente, maior crescimento de receita, então, o que eles querem para o futuro? É fortalecer a liderança, onde eles estão, broadening, ampliar a área de atuação, para ter mais avenidas de crescimento, e crescer, acelerando a inovação, lançamento de novos produtos, tudo mais, então, eles querem ter um mercado, cinco vezes maior, assim que forem lançando esses produtos novos, e a meta deles, era chegar a 10 bi de receita em 2024, tipo, eles já chegaram, basicamente, vou botar no anual aqui, basicamente, praticamente, já chegaram a 10 bi de receita, ou seja, está muito à frente ainda, desse plano estratégico, de entregar resultado, bom, essa apresentação chegou ao final, e aí, a última aqui que eu trouxe, só para a gente ver, um pouco mais dos números, embora a gente já tenha visto muita coisa, mas, aqui mais, a estratégia corporativa, propriamente dita, se a gente ver o keyer, de crescimento de receita, você vê que, no longo prazo, ela teve um crescimento modesto, 6% é modesto, é comparável com aquelas empresas super sólidas, de produtos do consumidor e tal, nada muito dinâmico, só que, com certeza, que acelerou, 8.4% em 2021, já foi 9.7%, no ano passado, nesse ano, ou seja, o momento dela, de estar crescendo bem mais, está crescendo forte, junto, vem expansão de margem, então, dá um efeito de alavancagem operacional, com conversão de caixa, o retorno de capital vem atrás também, chegando num nível bem interessante, enfim, mais detalhes aí da receita, o target para 2024, ela já chegou lá, acelerou, o que mais? O EBITDA aí cresce muito, porque a margem, não só cresce a receita, mas cresce a margem, ou seja, a evolução do EBITDA, é bem forte, EBITDA, usa qualquer métrica que for operacional, e muito legal, ela não está, porque assim, empresas de crescimento, a gente vê várias aí, umas crescem, a base de muito gasto em inovação, gasto em marketing, outras é CAPEX, propriamente dito, investimento em novas fábricas e tal, outras em aquisição, empresa vai adquirindo, 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 para jogar crescimento, cara, ela está entregando esse crescimento, sem nenhum gasto, muito expressivo de CAPEX, sem comprometer a rentabilidade, pelo contrário, ampliando a rentabilidade, então, é um crescimento muito saudável, o melhor crescimento que tem, é quando você não está, crescendo as custas de dívida, de aquisições, de CAPEX pesado, de muito P&D, de muito marketing, você está crescendo, naturalmente, pela sua eficiência, pela sua qualidade, isso é bem legal, você vê o quanto o CAPEX está reduzindo, muito interessante, conversão de caixa, no longo prazo, geralmente, não é um problema, tá, então, aqui em relação a retorno dos acionistas, né, vai só aumentando, o resultado vai melhorando, ela consegue retornar, ela é uma empresa que retornou bastante, nesses últimos dois anos, que teve um resultado super forte, né, por quase 800 milhões em buyback, mais dividendos, deu quase, que ela retornou todo o free cash flow dela, né, como o CAPEX está bem encoberto, aqui na geração de caixa operacional, né, e ela está crescendo bem organicamente, então, é razoável dar todo esse retorno, e é um retorno forte, cara, se a gente for olhar aqui, né, total yield de uns 10%, né, para estar recomprando muito, com dinheiro orgânico, né, dinheiro da operação, para o longo prazo, o plano é retornar 50% do free cash flow, que é um equilíbrio muito bom, hoje a gente viu lá, retornou 100%, mas, enfim, foi uma condição aí, muito favorável, aproveitou para fazer recompras, mas, ter um equilíbrio desse, 50% de retorno, é muito legal, porque ele garante, ali, um retorno para o acionista, e um reinvestimento no negócio, usado, de repente esse dinheiro aí, para outras coisas, o target de alavancagem, é de duas a três vezes o EBIT, né, você vê que os caras, nem querem, né, ficar caixa líquido positivo, querem, de repente, meter em outro tipo de crescimento, né, você vê que o foco aqui, ó, é investir em crescimento orgânico, e aquisições, né, que geram valor, então, né, algo para se observar aí, já que eles estão bem abaixo, desses dois a três vezes, se o pessoal vai acelerar em aquisições, alguma coisa do tipo, tá, então, esse aqui era o objetivo 2024, já basicamente está lá já, a gente já chegou, e, no momento, ela está retornando mais ainda, não deve ter nenhuma aquisição, assim, interessante a fazer no momento, está retornando mais, agora, no longo prazo, a ideia, né, é até sustentar mais um crescimento, tá, vamos aproveitar e dar uma olhada aqui, maior, a gente viu lá, a empresa tem um valorzinho legal, 9 bi, tal, enterprise velho não é muito maior que isso, né, em relação ao EBIT, daí, bem interessante, cinco vezes, o yield está bom, né, está retornando bem, tem um valor legal, as margens, né, muita gente se embanana aqui, acha que ter margem alta, esse número de empresa boa, margem baixa, empresa ruim, não é assim, tá, a margem vai ser muito dependente do negócio, às vezes, tem uma margem baixa, uma barca, está numa vantagem competitiva, como é o caso do Acóstico, é claro, isso, então, ela tem uma largem de empresa industrial, que fabrica produto e tal, né, a margem operacional na casa de uns 20%, tá, a EBIT está na casa de 17%, lembra da apresentação, que o target era entre 14 e 18%, e o passado era 16%, ou seja, né, está batendo no teto do target deles, ainda sobra uma margem líquida legal, né, enfim, gasto, pesquisa e desenvolvimento é relativamente baixo, né, até estranho ser tão baixo assim, para o tanto que a empresa entrega de inovação, né, o CAPEX acaba ficando baixo também, sobra dinheiro, tem stock base com o BCG, mas é pouquinho, né, tem muito o que comentar aqui, super tranquilo, e o crescimento foi brutal nos últimos anos, é óbvio que aqui, pessoal, a gente sempre tem que tomar cuidado com o crescimento passado, ele não necessariamente vai se sustentar no futuro, tem a questão da construção civil no exterior, tá meio balançando por causa dessas taxas de juros, então pode ter um período um pouco mais fraco, né, a gente viu que no último trim, né, eu não fiz uma análise profunda dela, né, mas no último trim já veio um pouco mais de rentabilidade prejudicada, tem que ver lá o que aconteceu, tal, então cuidado a projetar um crescimento, senão seria perfeito o negócio, né, mas tem que cuidar, porque o futuro não necessariamente vai ser igual ao presente, mas dá para ver que as avenidas de crescimento dela são sólidas, assim, né, ela não está se baseando num boom do mercado de construção, se vier ajuda, mas o crescimento está trilhado naquela, na inovação, no aumento na linha de produtos, né, na qualidade dos produtos tem, né, no valor agregado maior, nos valores lá de economia, de energia, coisas do tipo, né, então parece interessante, mas não quer dizer que vai crescer, né, esse salto que ela deu de 2019 para cá, tá, também não quer dizer que ela vai ficar lá só nos 5, 6% que a gente viu nos últimos muitos anos, né, ela deu de fato uma virada de chave, mas aqui, né, um crescimento muito forte, o earnings per share com aquele tanto de recompra, né, deve crescer mais ainda, que mais alavancagem nenhum problema, tá até abaixo do que eles se propuseram lá, e é isso pessoal, tá aí, uma empresa aparentemente desconhecida, bem legalzinha, tem esses pontos para acompanhar que eu comentei, né, vamos já fechar aqui, tá, vocês querem dar o que de hate dela lá, acho um bom, tá de bom tamanho, né, enquanto a gente não conhece a empresa mais a fundo, né, mas tipo, se esse confirmar tudo isso que a gente viu, se ela não for sofrer agora um rebote da construção civil, da pandemia, tem tudo para ser umas 5 estrelas, né, em se confirmar, então vamos fazer nosso resuminho, para fechar aqui a análise, tá, empresa teve resultados muito bons, né, depois da pandemia, né, não necessariamente relacionado com a pandemia, mas só para a gente marcar a passagem do tempo aqui, né, o crescimento da receita veio acompanhado de alavancagem, alavancagem operacional e expansão das margens, aqui é a rentabilidade maior, a geração de caixa e lucro líquido deram um salto significativo, o aumento, né, esse salto, né, o aumento na geração de caixa, de caixa, de caixa reduziu, né, acabando os adjetivos, né, de forma expressiva, o endividamento, endividamento, e no momento a empresa vem retornando boa parte da geração de caixa aos acionistas, né, no futuro não sabemos se ela vai, de repente, fazer uma aquisição, coisa assim, se ela vai estabilizar desse jeito, né, mas a empresa, como é que chama, Owens Corning, né, Owens Corning, isso, né, tem números interessantes, bons fundamentos, e parece estar muito bem posicionada, né, para, né, continuar, já deu uma, né, continuar, uma, continuar a geração de valor para os seus acionistas, vamos botar o alerta, né, importante acompanhar os resultados operacionais em uma eventual crise do mercado de construção civil americana. quarto, mas e se isso acontecer, a gente perdeu o tempo? Não, a gente não perdeu o tempo, né, porque a gente aprendeu, a gente viu uma empresa interessante, às vezes, né, se vier, eu nem sei, tá, se vier, enfim, mas às vezes, se vier, é uma coisa temporária, é uma coisa que passa, e a gente espera um pouquinho mais, agora normalizou, aí de repente já está até mais interessante, tá, então é assim que funciona, pessoal, a gente vai olhando, vai vendo com calma, e é muito bom, façam isso, tá, pegue uma empresa que você não tem viés nenhum, que você nunca ouviu falar, que você nem conhece o produto, para praticar uma análise limpa, né, porque aqui no Brasil é impossível ter isso, né, pô, tem trocentas opiniões e tal, das empresas que já estão há anos aí no mercado, são mais ou menos as mesmas, recentemente teve uma onda de IPOs novas, trouxe empresas novas, mas nem todas são boas, poucas são boas, então não dá essa renovada no mercado, enquanto isso lá tem um mercado virgem enorme, virgem assim, para a gente em termos de conhecimento, para você explorar, evoluir, melhorar a sua capacidade de análise, seja ela mais completa, seja simples, hoje a gente fez uma mediana, né, bem rapidinha, mas saímos do basicão de olhar aqui, né, só os quadros, mas também não entramos em detalhes, igual aquele ponto que eu comentei, esse ganho de margem vem de escala, vem de valor agregado, seriam coisas interessantes para pesquisar, dar uma olhada na dinâmica de FCO dela, está aumentando os estoques, né, porque está um pouco abaixo do EBIT, dá uma olhada no último trimestre, se teve alguma coisa não recorrente, uma coisa assim, ou se ela perdeu rentabilidade bruta, então sempre dá para analisar mais profundo. Agora, quem gosta na análise simples, está aqui os números também, a gente viu o crescimento, bom, forte explodiu, reduzindo o endividamento, geração de caixa forte, retornando para o acionista, então tem para todos os gostos, mas o importante é fazer, tá, você faz uma análise simples, você faz uma análise média, não mais ou menos, né, de média complexidade, ou você faz uma análise mais profunda, mas faça a análise pessoal, não tenha medo de ver uma coisa que ninguém mais viu, que ninguém falou, né, veja que as pessoas precisam muito dessa confirmação, cara, enquanto você depender demais disso, você vai limitar teu desenvolvimento, então, não limitem o desenvolvimento de vocês, a gente está aqui para trocar ideia, não é isso que eu estou falando, né, mas não se furtem dessa oportunidade de olhar coisas diferentes, ver como empresas ganham dinheiro, aí você vai reforçando, aí você vai consolidando as coisas na tua cabeça, e aí, pode ter certeza que vocês vão dar um salto aí como investidores, tá certo? Então, o vídeo de hoje era mais para isso, mais foco no conceito do que na empresa em si, mas a empresa não é ruim não, tá, é uma empresa interessante, tem aqueles pontos lá que eu ressaltei para acompanhar, mas, né, parece ser uma empresa legal aí que vale a pena acompanhar, certo pessoal? Então, por hoje, para dar uma quebrada aí nesses monte de resultados do Brasil, a gente foi uma empresa diferentona do exterior, tá, e a partir de amanhã provavelmente a gente volta aí com as empresas que estão divulgando o resultado na semana, tem bastante resultado divulgado, né, vou tentar selecionar os melhores para a gente, ok? Então, por hoje é só pessoal, grande abraço a todo mundo, até os próximos vídeos, valeu!